E fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar aí de quanto tempo deve durar um ciclo para quem almeja ganhar massa muscular e emagrecimento. Então, bora lá! Antes de começar esse vídeo, é importante deixar claro aí para vocês que o uso de hormônios para fins estéticos ou performance é ilegal e pode trazer sérios riscos à saúde. Portanto, não estou aqui para incentivar o uso dessas substâncias, mas sim para informar seus efeitos e riscos. Para quem não sabe, hormônios mais comuns utilizados para grande massa muscular e emagrecimento é a testosterona e seus derivados e o hormônio do crescimento. Essas substâncias já ajudam a aumentar a síntese de proteína e a queimar gordura e pode levar ao grande massa muscular e uma diminuição de gordura corporal. No entanto, o uso das substâncias pode trazer vários problemas, como no fígado, rins, coração, sistema endócrino, além de acne, queda de cabelo, aumento dos riscos de câncer, entre outros e por aí vai. Por isso, é importante ressaltar que o uso de hormônios deve ser sempre acompanhado com o médico especializado e capacitado, que irá prescrever a dosagem correta e monitorar seus efeitos colaterais. Mas, mas, não é mais dois dias atrás. Isso mudou, você vai ter que fazer por conta, estudar por conta, porque o médico não vai poder te ajudar mais. Pode estudar aí, veja meus vídeos do canal, veja aí meu blog, está aí o link na descrição abaixo, lá tem bastante informação com riqueza. E entre no nosso grupo do Telegram aqui também, o pessoal está sempre se ajudando ali, para quem tem dúvidas, sempre rebatendo dúvidas ali e sugestões. Pode entrar lá que ninguém vai te deixar na mão, fechou? Então, a lei mudou agora, você vai ter que estudar por conta e comprar aí com algum contatinho seu ou ir até o Paraguai, tá? Então, ficou difícil agora, tá, pessoal? Em relação ao uso aí, tá, de ciclo de hormônios, não há um consenso entre os especialistas, tá? Alguns defendem que ciclos mais curtos de 6 a 8 semanas, para minimizar os riscos da saúde, enquanto outros, sugeram ciclos mais longos, tá, de até 16 semanas, para maximizar os ganhos. Mas, eu tenho um ponto aqui que vai depender da ocasião, tá? Depende de tudo da situação. Se o cara é atleta, tá, quer competir, quer seguir a carreira de atleta, aí sim, eu acho adequado ali ele fazer um ciclo de 6 semanas. Agora, se você não compete, cara, não tem pretensão competir, você só quer colocar uma carcaça ali, você tem problemas de autoimagem, você se olha no espelho e se vê muito magro, você tem depressão, você é deprimido por conta disso, tá? Você quer ganhar mais massa muscular, eu aconselho a você, tá, a não passar de 8 a 10 semanas, tá? Esse é o padrão aí que se faz de 5, de 8 a 10 semanas, tá? Eu, particularmente, que eu não fiz, tá, isso faz muito tempo, há 10 anos atrás, eu fiz de 8 semanas de testosterona, de duratestom, na época eu peguei de farmácia, tá, com o médico, e estanozoló eu peguei em cápsulas Landerlã, tá? Eu tive um ganho aí de 13 quilos bem sólidos, tá? E eu treinava igual louco, mano, treinava igual animal, não fazia dieta adequada ali certinha, de pesar na balança, mas eu comia bons alimentos, até porque naquela época, 10 anos atrás, eu tinha tanta informação assim, tá? E no entanto, tá, o consenso que eu uso de hormônios deve ser intercalado por períodos de descanso, tá, pessoal? Para que o corpo possa recuperar aí das substâncias e dos danos que ele causou ao seu organismo, tá? Não adianta nada você ficar ciclando aí durante anos e anos, fazendo, mano, alta dosagem ali, cifrão direto, e você tá com a saúde ali no chão, entendeu? Não adianta nada, pessoal. A saúde, em primeiro lugar, tá? A saúde tem que prevalecer em primeiro lugar sempre, que não pode, em hipótese alguma, você se sujeitar a esses riscos, beleza? Lembrando, pessoal, que nada, nada vai substituir uma boa dieta também, um bom treino ali, você tem que treinar em algum animal, mano. Você tem que treinar ali dando sangue, mesmo que você dando hormonizado ou não. É isso que vai ser total diferencial aí para os seus resultados, beleza? E também não adianta nada você querer usar hormônios e não treinar, ou não fazer dieta, entendeu? Mas você só vai estar deligrando em sua saúde, não adianta nada, tá? Bom, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil aí para vocês. Se for possível, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos. Se você tem alguma dúvida, lembrando, entra no nosso grupo do Telegram, se você quiser aí manipular de altíssima qualidade. Estamos aí fechados com a parceria com a Oficial Pharma. Usa o meu cupom lá, oi10, para você receber descontos exclusivos, fechou? Vejo vocês até o próximo vídeo e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho